Olá aluno, estamos começando o capítulo 8. Nesse capítulo vamos destacar alguns padrões de segurança que são altamente recomendados para garantir a qualidade dos processos realizados nas empresas. É importante observar que os padrões não são direcionados apenas aos sistemas de informação, pois são práticas amplamente aplicadas nas instituições para organização e controle. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!